Hi, pessoal! Hoje nós vamos fazer um vídeo da Sofia tomando banho de bolinha. Com piscina de bolinha, bolinhas na banheira, né? É. Então você tá toda de marmeide, certo? Olha lá, gente, vira pra cá. Toda de marmeide, de sereia. Sim. E eu não consigo andar com o cacêconjos. Ah, você tem uma cauda? Você não tem pernas? Sim. Ah, chama a criançada pra brincar com você, então, na banheira. Não. Não? Fala, vem, pessoal, vamos brincar comigo. Bora lá, pessoal? Bora lá, pessoal! Bom, vamos primeiro encher a banheira. Não. Não. Vamos lá. Eita, senhora! Yes! Os brinquedinhos da Sofia e aqui, ó, temos... E aqui, ó, temos Bubble, Bé, pra fazer muitas bolhas de sabão. Eu sou um menininho, né, amor? É, pra fazer Bubbles. Mas, ó, eu consigo levantar ela. E aí, ó, eu consigo levantar a banheira. E aí, ó, eu consigo levantar a banheira. E aí, ó, eu consigo levantar a banheira. Vamos mostrar o que a Turtle faz aqui, ó, essa taleteruga. Mostra como é que brinca, Sussou. Segura na cabecinha dela embaixo. Isso, puxa. E agora, solta. Que legal! Agora eu vou cuidar dela. Eu tenho uma boneca. Os patinhos. Um monte de brinquedinhos, né, Sussou? Baldinho. Baldinho. Tem livro de água. Livro de água. Joga tudo aí, então, pra gente ver, Sussou. Buf! Essa não é boa, pessoal. Oh, my gosh! Quanta espuma! Limpa os olhos dela. Isso! E agora, você quer slime? Sim! Olha, vamos mostrar aqui, pessoal. A Sofia tem uma slime de banheira. Eu tenho dessa marca agora, mas a gente já comprou do Avon também. Não sei se no Brasil tem. Não quer, não quer, Elayne. Você não quer? Não. É tão cheiroso, gente, isso aqui. Na verdade, não dá pra brincar muito. É só mesmo virar sabão depois, ó. Um cheirinho tão bom. Pega só um pedacinho pro pessoal ver. Tá bom. E olha. Olha lá. Põe aí em cima. Aí, amassa um pouquinho, mas já já vira sabão, né, Sussou? É, Elayne. Eu amo Elayne. É assim. Porque minha mãe nunca comprou lá o banheiro. A gente mora aqui. Oi, sereia. Oi. Oi, mermaid. Tá batendo a calda? Sofia, você não tem mais perna. Nossa, virou uma calda. E agora? Eu não sei o que fazer. Não sabe o que fazer? Olha os pedaços de slime lá na água, ó. Azul. Tô vendo ali, ó. Sofia, eu tenho uma surpresa pra você. O que foi? Tira o baldinho dali, ó. Põe aqui em cima. Que a mamãe vai pegar. Deixa eu ver se tá de olhos fechados. Vamos lá, pessoal. Uh! O que que temos? Balinha! Música 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 Minha e o li Só um minutinho Só um minuto Só um minuto Who is in the garden? Vamos ler pro pessoal em inglês? Vamos mostrar assim, ó Tá escrito Who is in the garden? Ok What is this? Mamãe, ela é buggy A lady buggy, yes Essa Uma lagarta Uma lagarta, mas chama caterpillar Mas eu sei chamar ela Agora vira a página, vamos ver Eu tô viando, mãe Porque quer ver tudo E this one? What is it? Coinho a paca Em inglês? Coinho a paca Tá escrito O ovo Bunny 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 E esse? Esse é Uma Uma bee Uma bee Bubble bee É uma bubble bee Good job E aqui no primeiro? Ah Não tô entendendo Vira aqui pra gente mostrar Essas aqui, ó São dragonflies São libélulas, ó E isso vira pra mamãe Dragonflies E aqui, quais são? Quem são essas? Essas são Butterflies What? Yes Butterflies E aqui eu vou mostrar um pouquinho do que eu uso na Sofia O creminho da Natura Que tá acabando de cabelo dela Que eu gosto Essa linha da Sophie Do Boticário Que ela ganhou uma vez Que eu amo O cheiro é delicioso Pra cabelo Shampoo e creme Esses dias atrás Eu comprei esse Shampoo e creme também Só que aqui nos Estados Unidos É tão difícil achar condicionador em creme Esse condicionador Ele é Em spray Então você lava o cabelinho com shampoo Depois você espreia Daí você espreia no cabelinho na hora de De pentear E aqui Eu continuo comprando Johnson's Pra dar banho nela Mas eu uso sabonete em barra também Eu tinha o sabonete em barra desse Eu usei e acabou Já comprei sabonete em barra Johnson's também Mas eu amo esses cheirinhos de baby E vou mostrar Aproveitar aqui, ó Mostrar pra vocês Os perfuminhos da Sofia Tem um remédio aqui no meio Ó Ela tem esse Tem esse Esse aqui Esses todos aqui são do Brasil Todos esses Ela ganhou E esse aqui É aqui dos Estados Unidos É da Ana, ó Do Frozen Lindo, né? Uma delícia O cheirinho desse também E aí Gostaram? Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que? Blue Blue Yellow Green Good job! E a outra color? O cor que tem? Another color Red? Red Red Hello Green Green Nossa, tá molhando todo o banheiro! Uhul! Eu sabia! Tá até molhando o tapetinho aqui fora O que que é? Pode Pra água Quentinha Por quê? A água já está gelada? Sim Oh, meu Deus Então vamos esquentar um pouquinho essa água, né? Sim E aqui tá Deixa eu ver o heart Cadê que eu não tô vendo o heart? O que? Sobe Sobe a mão Ah, você fez de espuma Mas faz com a mãozinha de novo o heart Ah, que amor Esse heart é pra todo mundo que assiste o nosso canal? Então fala pra eles Um heart pra vocês Um heart é vocês Em troca? Fala Deixa um like aqui pra mim Deixa um like pra mim Agora nós vamos contando Eu vou jogando na água E você vai contando Nós vamos contando Eu vou jogando, certo? Então vai One Eu começo One E você? Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Good job! Vamos fazer com Ops Vamos fazer com outra cor? Sim Coloca aqui todas as vermelhas As red Aqui Já achei uma Yes Vai contando One One Não, ó Peraí Isso Aqui já tem duas Two Two Agora essa daí é Three Yes Three Three E agora? Four Five Five Six Six Seven Eight Tem mais uma atrás de você Tem mais Nine 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 There's one more Over there Ten Ten Woooo Tchau, tchau.